Em Ribeirão, três pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma caminhonete e uma moto no início da manhã de hoje na Vila Tibério. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Luiz da Cunha e Conselheiro Saraiva, onde há um semáforo. O motorista da caminhonete, que não se feriu, disse à polícia que as três vítimas estavam na mesma moto. Dois feridos foram levados ao HC em estado grave e outro levado ao pronto-socorro central com escoriações leves.